Quer saber como criar narrativas poderosas para engajar eleitores no período de campanha eleitoral? Então, vem comigo! Confia na tia da estratégia parlamentar Eu me chamo Gisele Matter, sou estrategista digital e atuo com políticos e assessores há mais de 5 anos. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que contar histórias no período eleitoral é tão importante. Não somente no período eleitoral, ao longo de toda a trajetória do político, é importante você contar histórias, porque isso fortalece a imagem dele na cabeça das pessoas. Mas eu estou fazendo um recorte aqui agora no período eleitoral para que você saiba como contar essas narrativas. E por que é importante contar histórias? Porque histórias trabalham com emoção e voto é emocional. Uma pequena parcela do voto é racional, então não se engane. A maioria do voto é emocional, então você precisa saber como trabalhar as emoções, e você faz isso por meio das narrativas, contando histórias para entrar no coração e depois ir para a mente das pessoas. O ser humano ama histórias, desde os primórdios. O ser humano ama histórias, então utilize essa ferramenta, o que chamam de storytelling, para contar histórias e impactar o seu eleitor. E qual que é a primeira coisa que você precisa saber? A primeira coisa que você precisa saber é para quem você vai contar essa história, qual é o público-alvo que vai receber a sua história. E a partir disso você começa a construir. Por quê? Às vezes dentro da sua base eleitoral você tem diversos segmentos que você precisa atingir. Então como é que você vai trabalhar elementos dessas histórias para atingir a emoção desse público tão diverso? Eu não estou falando contar uma história para cada um, eu não estou falando disso. Eu estou falando você trabalhar elementos que impactem emocionalmente o seu público. Então é a mesma história, porém com elementos adaptados que atinjam emocionalmente de forma mais direta cada segmento que você vai trabalhar. Outra coisa que é importante é você construir o herói dessa história. Eu trabalho duas linhas de construção de herói quando eu falo em storytelling, quando eu falo em construção de narrativa e outro perfil político. A primeira linha é eu colocar o eleitor como o herói da história. Então ele tem um problema, ele é o herói da história e ele tem a solução que ele precisa buscar. E aí eu coloco o candidato como o mentor, que vai ajudar ele a conquistar aquilo que ele quer. Mas o contexto que eu vou falar aqui agora é o contexto do herói como candidato. Por quê? Porque você vai trabalhar a vida pessoal dele também. Trazer elementos da vida pessoal, para que o eleitor veja que não é tão fácil só decidir ser candidato pronto, vote em mim. Não, não é assim. Ele precisa mostrar toda a trajetória política, ele precisa mostrar toda a construção, todos os desafios. Porque a coisa fica mais real e a gente está numa era onde as pessoas querem mais essa conexão, querem essa autenticidade, querem saber um pouco mais da vida do político para se conectar com ele. Então é importante que você trabalhe a construção do candidato como herói da história. E nessa construção, você vai colocar o posicionamento dele. E aí é muito importante, dentro da construção das narrativas, sempre trazer o posicionamento do candidato e qual é a jornada que ele seguiu até chegar onde ele chegou e como ele está em toda essa jornada. Isso é muito importante você considerar nessa construção. Outra questão é você considerar muito fortemente a definição dos conflitos e dos desafios. Por quê? Porque quando você trabalha com conflitos e desafios, você busca um antagonista. Isso é uma coisa que você provavelmente já viu, né? E a gente fala muito num contexto de polarização política. Quando a gente fala de direita e esquerda, eles sabem muito bem trabalhar antagonistas da história. E o antagonista é um convite para o eleitor a venha lutar essa luta junto comigo. Quando você coloca um antagonista de forma muito clara, e aí depende muito do qual é o conceito da sua campanha, se é uma campanha de mudança, que você vai trabalhar mudança, que é uma oposição, você pode trabalhar esse contexto colocando esse antagonista, certo? Se você quer, vamos trabalhar contra a estagnação, né? O mote seria progresso. Então você pode usar o medo da estagnação, o medo de ficar para trás, o medo de não evoluir, como um antagonista. O antagonista não precisa ser necessariamente um adversário. Ele pode ser um problema também, comum a todas as pessoas. Só que quem vai encontrar o antagonista é você. Lembrando que o antagonista é contra aquilo quem ou o que você luta. E aí você vai chamar o seu eleitor para lutar esse bom combate junto com você. Então não deixe de encontrar quem é o antagonista, pelo que você luta, contra quem ou o que você luta. Isso é importante para trazer as pessoas. Inclua isso na sua narrativa para você conquistar mais eleitores. Outra coisa é o uso da emoção nas narrativas. Não adianta você contar uma história que não tem emoção. História que não tem emoção não conecta. Pensa você assistindo um filme ruim. Um filme que você considera ruim é porque provavelmente não atingiu a sua emoção. Então você também tem que considerar isso. Se eu sempre falo, na construção da narrativa, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar qual é a emoção que você quer passar na sua história. Então eu tenho essa emoção. Ah, eu quero que a pessoa sinta esperança. Eu quero que ela sinta medo. Eu quero que ela sinta raiva. Eu quero que ela sinta motivação. Então qual é a emoção? E a partir dessa emoção você vai construir essa narrativa. Então coloca a emoção como uma prioridade para a construção das suas histórias. Porque aí sim você vai saber exatamente qual é a chave da emoção que você quer virar no seu. Eleitor. Então não desconsidera isso. Outra coisa é a estrutura da sua narrativa. Ela precisa ser consistência. Um candidato que fala uma coisa aqui hoje, outra coisa aqui amanhã, outra história aqui amanhã, outra... Não tem consistência. Então assim, você pode variar as suas histórias, mas ela tem que ser sempre consistente. Tem que ser uma história que passe veracidade. Porque senão isso tira a credibilidade do político. Então isso também você tem que considerar. Usar essa consistência. Usar coerência. Então ser muito coerente com aquilo que você está falando. Eu acho que a coerência gera a credibilidade. E essa consistência de você estar ali sempre contando a sua história. Outra coisa que é importante que você faça é usar metáforas. As pessoas gostam muito de metáforas. Elas entendem melhor metáforas. Então é importante que você trabalhe essas metáforas. Porque fica uma linguagem muito mais clara para as pessoas. Quando você trabalha metáforas, isso ajuda bastante. Dentro do contexto de histórias também, é importante que você traga, além do apelo emocional, que eu já falei para você, histórias pessoais e testemunhos de outras pessoas. Isso também gera emoção. Então considere muito ao longo de sua campanha, contar a história pessoal do candidato. E contar não só a história, mas trazer testemunhos de outras pessoas que falam. Porque isso além de transferência de autoridade, também tem história. Então considere trabalhar esses elementos, porque eles são importantes. Outra questão é o storytelling visual. Foi-se o tempo em que todo mundo, isso é muito clássico, colocar ali o candidato naquele formato, sentadinho, de entrevista de amante, ele falando da vida dele para alguém ali e tal. Foi-se o tempo. Hoje as pessoas querem isso aqui, coisa real. Então pegar ali o celular, gravar diretamente, de forma autêntica, porque isso conecta mais. É isso que as pessoas querem. Então considere esse storytelling visual também, no formato de vídeos, vídeos autênticos e fotos também que falam por si, porque isso é muito bom para construir narrativas de campanha. E claro, sempre fazer avaliação e ajuste. Você vai criando as narrativas e ver qual é o feedback. Feedback foi bom? Segue. Segue na consistência daquela narrativa. O feedback não foi tão bom? O que a gente precisa ajustar nessa narrativa para seguir? E aí você vai definindo os tempos de campanha para ir ajustando a sua narrativa, também baseado em feedback. Mas não deixa de contar a história na campanha, porque ela é importante. Reforço, voto é emocional. E você precisa atingir o coração para se estabelecer na mente das pessoas. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve também aqui no canal para ver mais vídeos como esse. Um abraço e até breve!